Olá caros amigos, caros telespectadores, estamos iniciando mais um programa Janela Aberta aqui pela sua, pela nossa TV Nazaré e hoje o Janela vai tratar de um tema muito novo e curioso que é o tráfico humano que é o tema da campanha da fraternidade deste ano de 2014, fraternidade e tráfico humano nós convidamos a irmã Enriqueta Cavalcante que ela é secretária executiva da comissão de justiça e paz do regional Norte 2 da CNBB, da comissão de justiça e paz, ela é especialista sobre o assunto e a quem saúdo nesta noite, obrigado irmã que já esteve aqui no Janela outras vezes obrigado pela sua participação e por ter aceito o nosso convite e ter vindo mais uma vez ao Janela Aberta Obrigada, é um prazer enorme retornar aqui e contribuir com o tema de suma importância que é o tema da campanha da fraternidade inclusive deste ano Certo, apesar de a gente já fazer todos os anos o tema da campanha, muita gente em casa pode se perguntar o que é a campanha da fraternidade? Qual é a campanha, qual é a importância da campanha da fraternidade para a igreja, irmã? Então, a campanha da fraternidade todos os anos, ela sempre traz um grande objetivo que é justamente fazer esse diálogo com a sociedade em torno de uma situação que nos preocupa que é considerado um pecado social então, anualmente a campanha, ela traz um tema que envolve a todos nós que é um problema local muito forte que a sociedade está vivendo e que precisa ser discutido, que precisa ser aproximado da sociedade como um todo então, a campanha, ela traz esse momento de diálogo com a sociedade ao mesmo tempo, a campanha, ela sempre tem esse grande objetivo de ser um processo para nós cristãos de conversão portanto, a campanha, ela sempre traz esse olhar também bíblico em torno desse pecado social que nós estamos vivendo que nós vamos refletir através da metodologia que a campanha usa que é o ver, o julgar e agir ela traz justamente essa reflexão bíblica para que nós possamos também entrar num processo de conversão Então, na verdade, a campanha, todos os anos ela, como a senhora colocou, ela tem sempre um objetivo maior que é fazer com que todos nós, cristãos, paroquianos, diremos assim reflitamos durante o ano, durante o processo, diremos assim, de evangelização um tema que nos toca também do ponto de vista social porque o social, ele também, ele é o espiritual que às vezes a gente até confunde, separa um pouquinho essas duas questões muitas vezes o espiritual não é visto não é mesclado com o social enquanto que o social, ele também é espiritual e a campanha da fraternidade eu até poderia dizer, irmã nos coloca um desafio para nos desinstalar um pouco às vezes até do nosso comodismo não é verdade? Claro, claro não há dúvida nenhuma que a campanha todas elas visam a trazer para nós esse momento reflexivo junto com esse momento reflexivo nos coloca nesse processo também de mudança de vida então não há dúvida nenhuma que a campanha ela traz esse momento que é um momento único que nós, enquanto cristãos não podemos perder a oportunidade de maneira nenhuma de nos apropriar e fazer com que a campanha de fato, ela possa atingir o seu grande objetivo todas elas trazem um objetivo ano passado teve o foco a questão da juventude com toda a problemática que a juventude vivia e esse ano traz o tema que é o tema do tráfico humano quando é que foi escolhido esse tema do tráfico humano? então, Tel em 2009 a CNBB nacional ela criou um grupo que é chamado GT de enfrentamento ao tráfico humano nesse GT através de seminários nós tivemos momentos em que nós discutíamos todas essas o que nós chamamos de modalidades do tráfico humano foi quando nós resolvemos então lutar para que nós tivéssemos uma campanha que viesse trazer para a nossa reflexão essa temática considerando que é um tema que é um crime tráfico humano é um crime que está interligado com outras redes criminosas como a exploração sexual de crianças e adolescentes a questão do trabalho escravo e a interligação também com a droga com a arma enfim a CNBB então através desse GT nós lutamos então para que nós tivéssemos uma campanha esse GT é de suma importância e hoje ele existe dentro da CNBB nacional com esse objetivo de estudar de contribuir com a reflexão com a pesquisa com estudos em torno dessa temática a nível de Brasil o número de tráfico humano é muito grande irmã? lamentavelmente nós temos um problema seríssimo nós sofremos uma lacuna que justamente nós não temos hoje uma pesquisa qualificada nós estamos cobrando dados oficiais e a campanha da fraternidade ela traz também esse grande desafio que é cobrar das competências dados oficiais os nossos casos eles são assim bastante isolados por exemplo hoje aqui na capital na metropolitana nós temos um espaço dentro da CNBB que é um espaço de acolhida de denúncias a polícia federal recebe a polícia civil recebe o ministério público federal recebe o ministério estadual recebe enfim nós não conseguimos é o Brasil inteiro que sofre dessa lacuna nós temos alguns dados de rotas de números de pessoas que foram traficadas através dos canais de atendimento como o número 100 e o 180 e nós temos também por exemplo o rendimento que esse crime traz no mundo todo lamentavelmente é um rendimento alto hoje nós temos dados de que o tráfico de pessoas ele tem um rendimento de 32 bilhões de dólares anual no mundo todo então é um rendimento altíssimo que nos preocupa é um crime que está muito próximo Theo de cada um de nós as pessoas não conseguem identificar não conseguem se enxergar porque ele parece invisível mesmo visível quer dizer é um crime visível silencioso é silencioso de difícil identificação até mesmo por parte da pessoa que sofre e é afetada por esse crime ela não se conhece ou ela nega passa a negar porque ela tem medo inclusive das represárias e até mesmo ela sente vergonha de sofrer a discriminação muitas delas de sofrer a discriminação da sociedade por ter sofrido essa violação de direitos que é uma violação que hoje eu considero uma das piores que um ser humano pode viver quais são as categorias de tráfico humano as modalidades as modalidades de tráfico eu queria até mostrar aqui Nelson por favor o cartaz aqui com o manual da campanha já que nós estamos já houve já abertura da campanha então nós estamos aqui com o manual eu queria que você mostrasse novamente irmã estamos nesse manual para a liberdade que Cristo aqui irmã queria que você mostrasse são mãos com correntes e numa dessas mãos inclusive há até nesta que vem daqui há um órgão o que significa as modalidades de tráfico humano o que é que esse cartaz é muito sugestivo ele é muito sugestivo porque a gente ouve tráfico humano pensa que é só pegar uma pessoa e levar de lugar para o outro mas há o órgão também enfim o que que há quais são as modalidades de tráfico para o nosso transportador entender o cartaz essas mãos elas expressam as quatro vertentes que estão definidas no protocolo de palermo das nações unidas que é o do qual o Brasil faz parte não há dúvida nenhuma de que a definição do protocolo de palermo ele deixa muito claro o que que significa o tráfico e as suas modalidades aí estão as mais as vertentes mais comuns mas as modalidades é justamente há o tráfico para fim de exploração sexual onde 88% das pessoas traficadas entre elas crianças adolescentes e mulheres é para fim de exploração sexual nós temos a outra modalidade que é o trabalho escravo a outra modalidade é o tráfico para retirada de órgãos né o que é triste é uma realidade muito triste né hoje as pessoas terem seus órgãos vendidos retirados né para essa comercialização para essa indústria a outra modalidade é justamente o que nós chamamos de medicância né e a e a outra modalidade que nós temos também que é a questão da da exploração para outros fins é a mais comum retorno a dizer que 88% hoje é para fim de exploração sexual e como é que se dá esse tipo de de tráfico irmã como é que acontece geralmente são crianças vem um aliciador o que que é chega com com rapaz e com a moça de ter um emprego para você em tal lugar como é que funciona qual seria o alerta que a senhora poderia dar para os pais as pessoas que estão nos assistindo então o que que é qual é a metodologia utilizada nossa é assim eu 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 assim eu queria alertar a população inclusive aproveitar para dizer que nós precisamos ficar bastante atentos até o a a forma a estratégia da rede criminosa é tão inteligente tão inteligente que primeiro os aliciadores nós precisamos ter esse olhar sobre os aliciadores o aliciador ele traz o perfil de uma pessoa muito agradável uma pessoa de boa comunicação uma pessoa que consegue se infiltrar no âmbito familiar conquista a confiança das pessoas para a partir desse momento quando ele percebe que ele já conquistou o que a pessoa tem de mais frágil que é justamente a sua confiança é quando vem a proposta ou de emprego fora né ou de promoção por exemplo hoje nós temos um problema sério aqui na capital inclusive que são as chamadas escolinhas de futebol da qual as famílias tem que ficar bastante atentas bastante atentas porque tem escolinhas de futebol aí dizendo que vão promover os adolescentes meninos e meninas na verdade essa promoção é para fim de tráfico e é para exploração dessas vidas em defesas inocentes que ainda é adolescente então eles se aproximam se apropriam vendem uma imagem de santidade de pessoa boa que não é de pessoa que está ali para ajudar aí vem as propostas de emprego de casamento servil que é uma outra modalidade do tráfico né que é a pessoa casar para servir apenas a uma pessoa um marido né e hoje nós temos aqui nós temos um diagnóstico feito pelo Ministério da Justiça onde esse diagnóstico apresenta um bom número na nossa região da Amazônia de mulheres que estão sendo traficadas para o casamento servil né enfim as propostas elas são bastante enganosas e que daqui a pouco eu acho que em outro momento ainda nesse em um desses blocos nós podemos estar conversando porque é uma das alertas que nós precisamos dar e fazer com que as famílias tomem conhecimento as pessoas fiquem atentas para não caírem nessas armações quer dizer que os pais precisam estar atentos muito atentos muito atentos né a qualquer tipo de pessoas estranhas que se aproximam das famílias porque o fato é que a senhora está trazendo que de repente você entrega o filho para alguém e esse filho vai ser prostituído em algum outro lugar com certeza com certeza não há dúvida nenhuma né não há dúvida nenhuma de que existe essa essa forma de se aproximar para enganar né eu tenho visitado os municípios do Oiapoque né e tenho atravessado o Oiapoque né Oiapoque hoje traz um quadro preocupante preocupante Oiapoque traz um quadro preocupante para mim o Oiapoque é o eu chamo de dormitório do tráfico humano dormitório porque lá as meninas da nossa região chegam primeiro no Oiapoque e dali partem ou para Guiana Francesa ou para Suriname e de Guiana Francesa Suriname elas partem para outros países da Europa né e na verdade muitas delas foram enganadas muitas delas foram enganadas mesmo que elas sejam convidadas para um trabalho de prostituição dentro dessas boates mulheres adultas mas na verdade elas não sabem as condições que elas vão enfrentar dentro desses espaços para os quais elas vão né porque elas saem do seu local de origem e vão para um local de acolhida e é justamente aí que ela vai ela faz uma viagem que nós chamamos viagem de terror né que ela não conhece o que a guarda lá na frente né e aí vem todo o arrependimento toda uma situação de extrema degradação da existência a senhora já teve oportunidade de conversar com as vítimas dessa situação sim nós atendemos na CNBB nós temos hoje a comissão de espaços é um espaço de acolhida de denúncias né por onde passam pessoas que foram traficadas inclusive que conseguiram fugir que retornaram com muita dificuldade chegaram para a sua cidade seja aqui na capital seja no interior e nós temos tido essa acolhida eu tenho tido também oportunidade de de entrar nas boates do Iapoque nas boates de da Guiana Francesa e nas boates de Suriname onde eu pude fazer todo um levantamento de pesquisa junto a essas pessoas que foram traficadas e como é que as autoridades tem se posicionado frente às denúncias disso depende aqui do nosso estado do nosso estado porque uma coisa é o nosso estado o nosso país que tem hoje nós temos o governo federal tem o segundo plano de enfrentamento o estado tem o segundo plano de enfrentamento decretado inclusive hoje nós temos um comitê né que é composto é pela pelo representante do governo e da sociedade civil mas o nosso comitê por exemplo ainda não foi decretado né mas a política de atendimento no nosso país é bem diferente da política de atendimento por exemplo da Guiana Francesa e de Suriname né em Suriname não existe nenhuma política de atendimento a essas pessoas não existe um espaço de acolhida portanto quem é traficada para Suriname para Maribo ou para os garimpos ficam em situação de total abandono desamparo total desamparo a gente vai falar um pouco melhor disso no próximo bloco tá bom irmão sobre essas políticas de atendimento ou de desatendimento que é em outros lugares na Saia Daí a gente está falando sobre tráfico humano TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia estamos voltando com o nosso programa Janela Aberta aqui pela nossa TV Nazaré hoje falando sobre tráfico humano estou recebendo a secretária executiva da comissão da justiça e paz da CNBB irmã Enriqueta Cavalcante que está aqui conosco eu vou mostrar novamente o nosso o manual o manual da campanha da fraternidade para você que está aí já estamos na quaresma então já é tempo de meditar e refletir aqui olha aqui são minha irmã quatro mãos com correntes a mão lá em cima que deve ser a mão da opressão é isso irmã? ou da libertação ou da libertação não sei qual é enfim para que você possa fraternidade e tráfico humano e a gente falava no bloco anterior sobre essas políticas que no Brasil há uma preocupação muito grande tanto do Ministério Público de estar preocupado em dar uma proteção a essas crianças a esses adolescentes nos outros países a senhora está falando que é um desamparo completo não é isso? a senhora não tem para onde encaminhar na verdade existem alguns países que até hoje a gente já consegue visualizar alguns atendimentos mas se tratando da fronteira que é para onde as nossas jovens rapazes e moças e adolescentes são traficados nós temos uma deficiência enorme nós não temos nós não podemos contar em Suriname por duas vezes nós já fizemos esse levantamento e não conseguimos encontrar nenhum tipo de atendimento para essas pessoas para esse público que foi traficado e isso nos preocupa muito bastante pelo fato de que chegando lá ela entra num mundo extremamente degradante ela passa a se surpreender com o tipo de serviço que ela foi prestar a situação que ela vai viver e aí ela não tem para onde recorrer ela não tem com quem contar e isso para nós hoje está trazendo uma preocupação inclusive nós temos na CNBB um grupo que está pensando seriamente em criar um espaço de acolhida seja em Noiapoque Cayena e Suriname criada por um grupo de religiosos religiosas e leigos para ser uma referência para essa população que fica totalmente desamparada e aqui na região amazônica é um lugar de muita vulnerabilidade no sentido de facilidade para pegar pessoas para o tráfico muita muita o tráfico ele representa justamente isso a mercantilização da vida a vida passa a ser mercadoria eu sempre gosto de dizer que existem três pilares que sustentam essa globalização capitalista do qual o tráfico ele acontece justamente por conta dessa situação que são pilares para mim são três pilares fundamentais que é a miséria produzida e reproduzida a ganância e a impunidade então veja só nós temos hoje conhecimento denúncias de que a maioria das meninas que estão sendo traficadas meninas que estão sendo traficadas são da região do Marajó há uma incidência muito grande por quê? porque a miséria no Marajó é muito grande inclusive quando eu estive na minha última viagem para para Maribo em Suriname um dos clubes muitas meninas eram da região do Marajó então quanto maior a miséria maior as pessoas maior número de pessoas vulneráveis a esse crime lamentavelmente por quê? porque as propostas Theo elas são sempre de melhoria de vida todo aliciador que se aproximar ele nunca vai fazer uma proposta para dizer que você vai ficar em situação pior do que você está como a pessoa está em uma situação que já é pior exatamente então olha eu vou te levar para Suriname ou para Caiena ou para Portugal França Alemanha Itália para você trabalhar você vai ser modelo você vai ser jogador de futebol sabe você vai você vai trabalhar como garçonete você vai trabalhar como recepcionista ou você vai trabalhar como prostituta mas na verdade essa promessa ela não corresponde com a realidade que a pessoa vai encontrar então a promessa de que você vai ganhar muito dinheiro que a sua vida vai mudar radicalmente e as pessoas com o desejo de mudança de vida com o desejo de um crescimento rápido econômico elas acabam aceitando e aí é quando elas entram numa armadilha praticamente com difícil retorno né com difícil retorno escravas ali é isso? elas acabam ficando escravas escravas por que Tel? porque quando a pessoa entra nesses espaços quando é tráfico internacional e quando ele acontece também a nível interestadual a primeira coisa que eles fazem é a retirada dos documentos da pessoa imagine você que chega em Caiena onde não se fala português e aí você não domina a língua local imagine você chegar na recepção e a tua recepção ser a retirada dos teus documentos então a pessoa tem esses documentos retidos ela já chega com uma dívida enorme né porque tudo que ela recebeu até o lanche que ela comeu na rua junto com o aliciador isso está contabilizado né o táxi que ela pega para ir para o aeroporto internacional ou se ela sai de barco o barco para onde o transporte que ela pega até o local para o qual ela vai se deslocar já está tudo anotado isso tudo gera uma dívida quando a pessoa chega a dívida já está enorme e ela passa a ser escravizada escravizada seja sexualmente seja com outros tipos outras modalidades do tráfico e aí fica muito difícil ela pagar essa dívida muito difícil e aí a dificuldade está justamente ela está com seus documentos retidos ela não tem dinheiro o dinheiro que ela ela recebe com o trabalho que ela faz ela não sabe quanto que é e o quanto que ela tem então fica muito complicado muito complicado quer dizer é uma situação que a pessoa se encontra que ela não tem apoio de ninguém é uma situação degradante e as famílias precisam ser alertadas quanto a isso cuidado com essa história de progresso fácil de repente você vai se tornar um grande jogador uma grande atriz uma grande modelo tudo isso eles colocam porque também a mídia proporciona um pouco de repente você virar uma celebridade da noite para o dia e eu sair da minha situação de miséria para se tornar uma pessoa grandiosa e facilmente se faz o tráfico exatamente e o trabalho escravo como é que é o trabalho escravo o trabalho escravo é no tráfico para esses fins para o casamento servil para a exploração sexual o tráfico de órgãos nós chamamos que essa rede é uma rede aliciadora nós chamamos existem os aliciadores as aliciadoras no caso do tráfico são chamados como essas pessoas o tráfico para o trabalho escravo nós chamamos de gatos os gatos os gatos que se aproximam que fazem as propostas também para as pessoas trabalharem na área na pecuária na agricultura e outros trabalhos mas na verdade as pessoas acabam caindo também na mesma situação quer dizer, a pessoa por exemplo está numa situação de falta de emprego trabalho e dizem assim vai para tal lugar eu tenho uma fazenda ali você de repente vai ser um peão você vai ganhar muito dinheiro vai enriquecer construção civil você vai trabalhar na construção civil de repente olha você vai engariar muito dinheiro vai voltar e eu conheço fulano que em seis meses já conseguiu muito dinheiro e pronto a pessoa cai nessa nessa fria exatamente e quando chega aqui não é nada não é nada do aquilo nada do que foi prometido e hoje Tel nós temos por exemplo o estado do Pará é uma situação vergonhosa no que diz respeito ao trabalho escravo o Pará é campeão nessa prática campeão campeão aqui o Pará o Pará é campeão o Pará é campeão e não sai desse quadro de campeão há muito tempo muito tempo os dados são alarmantes que a CPT tem né a CPT tem dados que é diferente a vantagem olha só se 88% de pessoas traficadas são crianças meninas crianças e mulheres para fim de exploração sexual no tráfico para trabalho escravo é diferente porque a maioria são homens né e a CPT ela consegue ela consegue contabilizar ela tem uma estatística rica porque eles sabem quantas denúncias quantas fazendas outras ou fábricas por exemplo nós temos hoje um quadro em São Paulo de bolivianos né paraguaios que chegam para trabalhar nas fábricas de costura né em que inclusive teve prisão recentemente das pessoas que foram encontradas em situação de escravidão nessas fábricas de costura e a metodologia mesma tira-se os documentos os documentos são retirados sim as pessoas ficam para o trabalho escravo as pessoas ficam em situação de coerção também né quer dizer é o uso da força você não pode sair você tem que e as horas exaustivas de trabalho né como também acontece no tráfico para fim de exploração sexual né as meninas por exemplo nesses clubes nessas boates tem hora para trabalhar até tem hora para trabalhar a pessoa não é respeitada a mulher não é respeitada se ela está doente se ela está no seu período menstrual não interessa dentro dos clubes de Suriname não são respeitadas tem que cumprir aquela aquele horário de 8 da noite até as 5 da manhã se ela estiver doente se ela estiver em período menstrual não interessa porque se não trabalhar ela tem que pagar uma multa ela tem que pagar uma multa além das agressões que sofre agressão física mesmo seja de segurança seja dos donos das boates empresários seja dos próprios clientes e no trabalho escravo também as pessoas ficam em situação de total violência né violência porque são tratadas como animais como animais com horas e horas exaustivas de trabalho com a remuneração precária e existe também a questão da dívida para essa população que é traficada para trabalho escravo e a igreja vem denunciando isso há quanto tempo preocupada com essas questões muito preocupada e hoje nós temos uma igreja que está extremamente preocupada extremamente preocupada com essa situação a igreja há muito tempo vem denunciando essas práticas de escravidão para o trabalho escravo e agora a igreja está com muita disposição o maior objetivo dessa campanha da fraternidade Teo é justamente levar as pessoas a sociedade civil a identificar essa prática criminosa e denunciar para nós é de suma importância termos conhecimento como é que isso acontece né sabermos identificar as modalidades do tráfico e partirmos para a denúncia então a igreja tem se manifestado nós temos o Papa Francisco o Papa Francisco tem se pronunciado o Papa Francisco o Papa Francisco hoje criou dentro do Vaticano existe um grupo de trabalho assim como nós temos na CNBB nacional o Papa criou no Vaticano também um grupo de estudo para fazer um levantamento a respeito desse crime e o Papa tem falado que é uma vergonha para uma sociedade que se diz civilizada essa prática de tráfico de pessoas é uma prática vergonhosa para uma sociedade que se diz civilizada e para quem denuncia também né lógico o Dom Ascona tem gritado muito porque o Marajó principalmente tem sido uma região muito em relação a prostituição tem sido muito atacada e isso já que a senhora falou que são quantos bilhões 30 bilhões 32 bilhões bilhões anuais que estão envolvidos de rendimento vamos usar essa expressão envolvido isso envolve briga com o capital os poderosos então quem grita é perseguido nossa como é que vocês acompanham isso aí dos padres dos leigos de quem grita ou de quem também não é da igreja mas que luta por esta causa eu sempre digo sabe Théo nós temos que ter a população eu acho que esse tempo esse período todo que as comunidades se envolveram na preparação para estudar eu insisto precisamos estudar precisamos pesquisar precisamos socializar informações a respeito desse crime é uma campanha que eu tenho dito é uma campanha permanente essa é uma campanha que nós não vamos poder parar nós temos que ter muita coragem muita capacidade de levar essa reflexão mas o procedimento de denúncia ele tem que ser também um processo muito cauteloso muito cauteloso você bem disse mexe com o capital o tráfico ele representa a globalização capitalista portanto mexer com o tráfico de pessoas é mexer com uma indústria poderosa com pessoas poderosas e nós precisamos cuidar cuidar porque nós que já fazemos procedemos com denúncias há muito tempo e que temos que sofrer as consequências por estar denunciando que é ter nossas vidas ameaçadas por conta de fazer a defesa da vida das pessoas então eu sempre digo denuncie e saia de cena deixe que alguém vai cuidar para que você não apareça justamente para livrar as pessoas do perigo e do risco hoje nós temos nós vamos deixar os nossos contatos nós temos contato de polícia que a gente pode estar fazendo essas denúncias nós temos dois canais hoje grandes no nosso país de atendimento a esse tipo de denúncia mas a gente precisa também ter consciência de que proceder com a denúncia nós precisamos também ter muita cautela está certo estamos falando sobre tráfico humano no programa de hoje a gente vai para mais um apoio cultural voltamos daqui a pouquinho TV Nazaré Amazônia falando para a Amazônia estamos voltando com o nosso programa janela aberta aqui pela nossa TV Nazaré hoje falando sobre tráfico humano estou recebendo a irmã Riqueta Cavalcantes secretária executiva da Comissão Justiça e Paz da CNBB Regional Norte 2 irmã temos que falar um pouco do tráfico de órgãos que muita gente talvez não conheça como funciona como é que acontece o tráfico de órgãos então o tráfico de órgãos ele também ele é configurado como uma comercialização da vida existem redes criminosas as redes criminosas para o tráfico humano eles são divididos em categorias então existe aquela rede que faz a negociação apenas para fim de exploração sexual que é o trabalho nos bares boates enfim nesses clubes que acolhem fora do país ou aqui dentro mesmo existe o tráfico a negociação apenas para a retirada de órgãos então isso se dá da mais diferentes forma até o tem crianças que ainda estão no ventre materno e essa negociação já está sendo começada nós temos esse vídeo que nós temos aqui sobre tráfico humano que é uma última publicação da Verbo Filme ele é excelente porque ele define muito bem inclusive com depoimentos contundentes tem um depoimento de uma pessoa grávida onde a negociação começou esse é um vídeo que é subsídio para a CNBB subsídio para a campanha da fraternidade eu recomendo as pessoas assistirem porque traz todas as modalidades do tráfico e aí traz um caso muito específico de negociação para a retirada dos órgãos de vida de uma pessoa que estava grávida e ela foi a negociação dos filhos dela que eram gêmeos que acabaram de nascer feita por uma conselheira tutelar que estava junto nessa organização criminosa e acabou que ela descobriu e ela não entrou no esquema que estava sendo preparado para ela mas assim as pessoas nós temos hoje dados de um grupo no estado do Recife onde a última prisão aconteceu ainda ano passado mas hoje nós temos um grupo de brasileiros presos aqui no Brasil e outros no exterior que faziam apenas esse movimento do tráfico de órgãos as pessoas foram muitas pessoas que retiraram seus rins hoje é um tipo de tráfico comum de órgãos é os rins e essas pessoas hoje vivem com a péssima qualidade de vida nós temos até o conhecimento muito conhecimento por exemplo de crianças que desaparecem muitas crianças desaparecidas inclusive aqui no nosso estado se você chega no interior é difícil você não escutar casos de crianças que foram desaparecidas essas crianças nunca mais apareceram aí é que mora o perigo suspeita-se de que foram mortas mortas para tirar o órgão pode ser que tenha sido mas pode ser que tenha sido traficada para esses outros fins na verdade o Dom Erwin e eu estivemos na Venezuela em Maracaibo num grande congresso missionário latino-americano e nós estávamos conduzindo um fórum que era um fórum e titulado como Martírio e Profecia na América Latina e nós partilhamos as nossas experiências e muitas pessoas também da América partilharam experiências com essa temática onde traziam esse movimento do tráfico de órgãos mas me impressionou muito por exemplo o depoimento de uma moça do município de um dos municípios do Mato Grosso de Barra do Gaça onde essa moça dizia que no Barra do Gaça hoje eles tem um grupo de crianças identificadas como crianças ocas ocas crianças que já foram encontradas mortas mortas com a barriga totalmente aberta e todos e sem nenhum órgão dentro né então não há dúvida nenhuma de que esse tipo de movimento é para o tráfico de órgãos então tem que estar atento também para isso tem que estar muito atento muito atento caso de desaparecimento tem que correr imediatamente para a polícia fazer BO né e exigir que a polícia corra busque essa criança porque com facilidade as nossas crianças estão desaparecendo hoje é um crime assim como para fim de exploração o tráfico de órgãos a negociação ela é muito sigilosa também né o movimento é muito sigiloso até porque é uma negociação que existe entre a pessoa né e a rede criminosa então se eles querem comprar rins ou se querem pegar as pessoas e desaparecer com essa pessoa para retirá-la de órgãos esse movimento acontece com muita facilidade e daí dá para perceber o quadro de pessoas os atores que são envolvidos nesse crime né porque retirada de órgãos não vai acontecer com qualquer um sim, claro precisa de profissional para isso e gente envolvida claro, claro impressionante como essa questão do tráfico a gente conversando percebe o quão a concepção a degradação da pessoa humana ela entra em voga quer dizer a falta da condição da pessoa humana reconhecer a pessoa humana como filho de Deus como com dignidade o quão isso fere a dignidade que é tão bíblico o quanto o antigo testamento clamava por dignidade o novo testamento também o quanto vai de encontro aquilo que a palavra de Deus prega que é justamente o respeito à pessoa humana então acho que o tráfico é frontalmente contrário à Sagrada Escritura é um pecado muito grave não é isso? é um pecado muito grave e o texto da campanha da fraternidade traz justamente essa reflexão até o que você está fazendo é não olharmos para a pessoa como mercadoria pessoa nenhuma nasceu para ser vendida a vida humana não existe negociação para a vida humana nós somos criados para o bem nós somos criados para vivermos com dignidade e esse tipo de violação que traz o tráfico humano é um tipo de violação justamente que é contrária à proposta de Deus totalmente contrária à proposta de Deus e Deus não se agrada de maneira nenhuma com essas violações eu tenho dito inclusive um dos depoimentos que eu apresento nesse documentário montado pela Verbo Filme é justamente dizendo que o contato direto sabe Theo com as pessoas que foram afetadas pelo tráfico me leva cada vez mais me convencer de que é uma das piores violações que acontece é uma das piores sabe a pessoa ela ela perde o sentido da sua existência ela sai do eixo da sua existência ela fica totalmente arrebentada e um ser humano arrebentado é a expressão de um Deus também arrebentado porque nós somos imagem e semelhança de Deus clama aos céus clama aos céus é um crime que clama aos céus e que coloca todos nós num processo de comprometimento com a igreja de tomada de decisão de conversão de mudança de mentalidade inclusive Theo até mesmo de mudanças de paradigmas porque nós precisamos olhar para todas as pessoas todas as pessoas com o olhar da misericórdia da compaixão da ternura do acolhimento a senhora também falou que queria fazer uma denúncia de um outro tráfico que há de travestis que são transferidos então hoje Theo nós temos é isso que eu estava dizendo é uma campanha que inclusive mexe com alguns que nós chamamos de valores mas na verdade eu não considero que é sabe discriminar olhar nós temos que olhar nós temos que ampliar nossa relação de gênero sabe e olhar para todas as pessoas com esse mesmo olhar seja para o homem seja para a mulher seja para a criança seja quem for e hoje aqui no estado nós temos um movimento muito grande de meninos travestis que estão sendo traficados muito grande muito grande para onde estão sendo traficados principalmente para São Paulo e aí nós temos nessas mesmas condições de exploração humilhação nessa mesma situação né hoje pela manhã eu recebi uma nota né quer dizer uma notícia né publicada por um dos blogs que nós temos excelente que é www.todoscontraotráfico.org onde esse meu amigo que criou esse blog ele lançou no blog essa notícia de que foi estourada denunciada na verdade no Ministério Público de São Paulo mais uma casa considerada ONG uma casa de uma aparência horrível mas toda cheia de grade uma ONG intitulada como Somando Forças imagine quando o Ministério Público recebeu a denúncia e que a denúncia foi averiguada quem eram os travestis os meninos os travestis que estavam dentro dessa casa que eram explorados com uma dívida enorme para pagar meninos daqui da cidade de Belém né então volta assim com muita frequência a polícia a nossa polícia civil né ela recebe pessoas que ou fugiram ou que conseguiram retornar e que tem ido denunciar agora irmã quem está em casa nos assistindo ouvindo todas essas coisas e se comovendo também com essas atrocidades que a gente tem que se confrontar porque são são atrocidades que a gente está conversando aqui como é que pode reconhecer os sinais de possíveis tráficos assim para se proteger se a gente pudesse usar essa expressão isso ela teria assim uma 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 ajuda para o nosso telespectador como é que eu acho que a maior contribuição que nós podemos dar todos nós podemos dar essa contribuição sabe Tel sempre duvidar dessas pessoas estranhas que se aproximam então primeiro ponto pessoas estranhas aquilo que a mamãe dizia para a gente não conversar com pessoas estranhas cuidado isso vale até hoje isso sempre se aproximar sempre desconfiar segundo ponto sempre desconfiar dessas propostas enganosas que aparentemente não são enganosas mas são de emprego fora de fora do seu estado ou outro país né sempre desconfiar primeiro verificar todas as condições que está sendo lhe está sendo oferecida inclusive fazer consulta a um especialista da área para ajudar nesse processo de discernimento sempre a outra coisa é tomar muito muito cuidado muito cuidado mesmo né também com essas com essas agências falsas agências de modelo de escolinha de futebol né e também essas propostas que chegam para as pessoas de casamento e principalmente fora do país tem que tomar muito cuidado quer dizer a pessoa é proposta de casar que vai casar que é chamado casamento servil né que é uma modalidade do tráfico humano casamento servil nem falamos muito sobre isso o que seria o casamento servil o casamento servil é quando uma pessoa casa para servir somente um homem e fica em situação de cárcere mas como é a proposta a proposta é casar você quer casar casar com uma pessoa essa pessoa diz que aceita casar mas na verdade é para servidão aí ela está sujeita a tudo que ele também para fora do país também fora do país e no estado do Amapá na pesquisa do ministério público desculpe do ministério da justiça o Amapá aparece com um número muito grande recentemente eu estive no Amapá dando uma formação para o clero local e os padres local do local diziam que nos municípios eles têm realmente constatado essa realidade de muitas meninas sonharem é o sonho de casar com um homem branco de olhos azuis que é os homens que estão mais próximos do Amapá que são os homens da fronteira francesa e os pais apoiam isso? apoiam apoiam porque no desespero Teo as pessoas que estão passando fome que não tem possibilidades nenhuma qual é as possibilidades por exemplo que os nossos jovens tem nesses interiores? muitas vezes a pobreza produzida e reproduzida a pobreza produzida e reproduzida e outra coisa que o que facilita demais o movimento dessa rede criminosa é justamente a impunidade nós não sabemos como é que se concluem esses processos dessas pessoas que são responsabilizadas por esse crime então aí as pessoas se iludem e acabam partindo com sonho e desejo sempre de mudança rápida uma escalada econômica muito rápida então isso acontece aí eu só gostaria assim de dizer que é um cuidado dobrado que nós precisamos ter dobrado muito grande muito grande qualquer proposta que venha para você deixar o seu o seu o seu estado deixar o seu município deixar o seu país que venha de pessoas que você realmente não conhece você tem que tomar muito cuidado muito cuidado e a questão também eu acho que dizer o tráfico é uma realidade pode estar bem próximo de você está vizinho a você mesmo que ele pareça invisível ele é muito visível e pode ser perceptível então não caia não entre numa fria facilmente talvez seja essa a grande questão que a campanha vai dizer e todos nós somos responsáveis por isso como cristãos e temos que pensar nisso porque fere frontalmente a dignidade da pessoa humana e é um pecado que clama os céus quem participa quem colabora como diz na Sagrada Escritura não é só quem faz mas quem participa quem apoia quem colabora quem se cala quem vê que se cala irmã algum telefone para contato que eu acho que é preciso colocar uma secretária lá porque vai tocar eu indico eu sempre digo para as pessoas eu só queria assim dar uma assim uma chamada para o 180 que foi criado no período da novela daquela novela Salve Jorge que trouxe toda essa realidade diz que 180 o 180 e tem o 100 também diz que 180 o 180 o federal mas liguem também para nós nós temos acompanhado insistentemente essas denúncias monitorado o procedimento dessas denúncias é só ligar no 3246 8666 repita 3246 8666 nós estamos à inteira disposição para ajudar o que nós não podemos fazer é deixar que a vida humana seja violada ela é muito preciosa para ser violada muito aí pode também fazer o disque 100 e o disque 180 que são do governo e aí podem as pessoas podem se utilizar desses meios de denúncia e a CNBB está disposta para isso tá bom irmã muito obrigado pela sua participação sucesso no seu trabalho já está convidada para um próximo programa para ver o desenrolar da campanha porque essa campanha não pode parar no final da quaresma pelo amor de Deus essa campanha é uma campanha permanente nós não podemos parar nós temos muito a fazer na sala de aula sabe com as crianças na catequese com a juventude com os casais nós temos um público enorme para trabalhar então a campanha mesmo permanente e nós temos que para esse debate aproximar cada vez mais as pessoas para que sejam conhecedores dos riscos que nós corremos inclusive antes das suas considerações finais quero lembrar outro espectador que está à venda o manual o livro da campanha você pode justamente utilizar você que é professor o subsídio para trabalhar na catequese para trabalhar na escola enfim então acho que tudo é a criatividade vai nos ajudar 30 segundos para as suas considerações irmão por favor primeiramente eu gostaria de agradecer agradeço imensamente esse espaço aqui na TV Nazaré nesse programa que é um programa que eu admiro muito assisto com prazer também e dizer que essa realidade do tráfico humano é uma realidade extremamente preocupante pelo número crescente pelo movimento que existem das redes criminosas aqui no nosso estado portanto é uma campanha que todos nós devemos abraçar uma campanha que tem que nos desinstalar nos desinstalar e nos colocar num processo grande de conversão de mudança de mentalidade e de identificação com a pessoa de Jesus todos nós que abraçamos essa campanha temos que ter consciência de que nós temos que abraçar essa causa com dignidade com muita garra com muita determinação e amando as pessoas até as últimas consequências esse é o dever de todos nós que somos seguidores e seguidoras de Jesus Cristo tá certo obrigado mais uma vez e obrigado a você que nos acompanhou no programa de hoje até a próxima semana e mais um Janela Aberta até lá tchau 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 Tchau